Ela aprendeu com ela, como um dia com ela já aprendeu Fala galera, sejam bem vindos a mais um vídeo nesse canal Extremamente maravilhosamente E antes de tudo eu quero apresentar pra você uma super dica de obter uma renda extra Sem sair de casa, usando apenas o seu celular ou computador É isso mesmo, eu vou apresentar pra vocês agora a Binomo Que é uma das mais confiáveis plataformas de transações online Lembrando que é pra maiores de 18 anos A plataforma funciona da seguinte maneira Você precisa aprender a prever o gráfico Se ele sobe ou se ele tende a descer Lembrando que existe risco de perda de capital A Binomo é um aplicativo simples de se usar para realizar transações E o saque pode ser feito dentro de até 24 horas na sua carteira digital ou conta bancária Para mostrar como funciona de verdade Eu farei uma transação aqui na minha conta real Agora eu vou fazer pra vocês uma demonstração na minha conta real Pra vocês verem como procede da mesma maneira que na conta demo A gente vai estar aqui, o nosso valor que a gente tem de depósito lá em cima Escolhe o tempo do investimento O valor a ser investido E aí vai a nossa previsão, né? Será que o gráfico sobe ou desce? Eu acredito que nesse momento o gráfico vai subir Pronto, já criou a nossa linha de investimento E agora a gente aguarda até chegar ao final Gente, olha só Meu investimento, minha previsão deu super certo E o meu rendimento foi de R$366,00 Esse valor pode ser sacado em 24 horas Tanto na sua conta bancária quanto na sua carteira digital A Binomo quer te ajudar a investir o seu dinheiro E pensando nisso, ela disponibiliza aqui no primeiro link na descrição Uma conta demo com R$4.000 Pra você começar a treinar suas estratégias E quando você se sentir confiável Você parte a investir o seu dinheiro lá na sua conta real E não é só isso Utilizando o meu cupom Que vai estar aqui na tela e fixado nos comentários Você duplicará o seu primeiro depósito Ou seja, você colocando o valor mínimo de R$40 E você receberá R$80 Se você colocar R$100, você vai receber R$200 E assim sucessivamente Eu já me tornei uma binomista E você? Então bora voltar pro vídeo que tá top demais É, eu também posso ficar com o outro som que eu vou ficar nisso Que daí tu vai ficar no escuro, não vai aparecer Ah, é normal Uma voadora Não sei como é que tava por aí Ah, maravilhosamente Esplendorosamente Expectativamente Postamente aleatório É o meu canal Galera, é o seguinte Tive uma ideia de vídeo, Matheus E eu precisava de sua ajuda A mãe agora tá cuidando da minha casa Minha mãe, né? Sim Porque a dona Neia me abandonou A pessoa tem que procurar o que é melhor pra ela, né? Sim Cada um procura o que é melhor pra si E né, a dona Neia já não tava mais feliz lá em casa O que é que eu fiz? Ela é triste Escarvizando dela, né? Bom, né, mas felicidades, dona Neia Sinto falta do seu robô Seu moço era muito bom Todo dia escuta do João Ai, que saudade da dona Neia Que a minha mãe só vem atrás Ô, valeu, amigo Obrigado, Neymar Ó, é o Neymar Me procurando desde sábado, cara Ele tá me procurando Ó, ele não me viu aqui Ele não viu um pontinho rosa Um pontinho rosa no meio do estacionamento É quem que é? Ó, hoje nós estamos abençoados Do lado de cá nós temos o sol Do lado de cá nós temos a lua Ah, a lua ali, ó Verdade, tá bonita Onde nós temos os retardados Lá o Neymar me procurando E aqui um pontinho rosa Um pontinho rosa Ai, eu sei fazer Ai, preciso vim já Não posso colocar Então, ó Preciso de... A tua ajuda Como a mamãe agora Resolveu ir lá ajudar Me ajudar a cuidar da casa Até eu achar outra pessoa Pra ficar lá Que eu acho que é ela Que vai ficar mesmo Tá decidido? É, eu também que é decidido Ela ainda não sabe Eu quero que você me ajude E depois você me convenceu O Antony a me ajudar também A trolar ela Azucre não É encontro das caminhonetas Só tem caminhonetas por aqui? Verdade Encontro as caminhonetas? Acho que todo mundo decidiu Comprar caminhonetas hoje Eu vou comprar uma caminhoneta Até tu, Jana Ela desligou o farol Deixou o farol acessar Eu vou comprar uma caminhoneta Vamos lá Vamos buscar uma Você tem caminhoneta nisso aqui? Encontro as caminhonetas? Tá, me ajuda a trolar minha mãe Voltando Ajuda, mas depende do que que é O sol tá foda, né? Tá bom, solta Tá bom, solta Aí, agacha Ficou melhor, não ficou? Mais ou menos Aí, agora ficou bom Aí, arrumou a luz? Aham As perrengues de gravação Ô, mano, não pode ser minhas banhas Que eu engordei uns 10 quilos Nos 15 últimos dias Queremos um Jared Mas os quilos vêm antes do Jared Entendeu? Me ajuda a trolar minha mãe? Depende do que que é A gente saiu pra comprar os bagulhos Que ela pediu pra fazer uma torta De bolacha que o Anthony quer E aí, o que eu pensei? Eu vou levar as coisas pra ela Só que eu vou azucrinar ela Aí você grava meio que sem ela vem Entendeu? Porque se ela perceber Ela vai ver que eu tô, né? Incomodando ela de propósito Daí, ela não vai fazer nada Pra ver até onde vai o limite dela É, até, entendeu? Até atingir o limite Viu aquele dia com os piazinhos lá Lá, né? Ficou doida, né? Ficou doida Ainda bem que não foi no câmera minha Tá valendo Tá salivando Normal, né? Fijando, né? Meu Deus, mas tem água Eu tomei muito chá Antes de sair de casa Eu tô tentando aliviar o inchaço Que eu tô muito gorda O Jonathan disse que é retenção de líquido Mas eu acho que é gordura mesmo Meu Deus Então vamos lá, Matheus Vamos pro seu mercado Comprar os bagulhos que ela quer Pra fazer a torta lá Que o Anthony quer Que ela quer Ah, que eu preciso Pra fazer as torta Isso, só faz o negócio antes É E aí, o quê? Tira essa torta Não, eu vou tirar Não, eu vou tirar Aí eu tô Mas eu vou mostrar Para os meus inscritos O que eu fiz Cara, ó, não deixe uma youtuber Tirar folga E ficar sozinha em casa Muito tempo Porque vai dar ruim Você foi noido Vai dar ruim Eu cortei a minha franja Eu cortei a minha franja Sozinha Eu botei um pinico E cortei a minha franja Eu cortei tão bem cortada Que olha, ó A intenção é A franja é até aqui, né? Aí você tem que deixar Só que eu quis e não vá Ficou bonita, não ficou? Ó, agora eu vou fazer uma brincadeira Com os meus inscritos Espera aí O que é isso? Eu ficou doida De nada, cara É, eu vou fazer uma brincadeira Com os meus inscritos Brincadeira Todos vocês Que tirarem print nesse momento E postarem Lá no Instagram E me marcarem Dizendo Sua franja ficou linda Eu vou repostar você Pode mentir Ai, que lindo É nóis Vamos lá, vamos pro vídeo Olha a expectativa É que tá muito Não é Tá muito difícil gravar com o franja Ah, tá A franja é só por rolar com o marido Porque foi pedido dele Fazer esse lente Acho que nunca mais Ele pede pra cortar a minha coluna Ele gostou, tá? Tá, então tá Ele gostou E que importa é que ele goste, né? É, ele tem que gostar E você? Tem que gostar Eu, eu, eu Se tiver algum salão aí Na parceria Só que eu quero salão Na parceria Que eu não preciso pagar Com desconto Eu não quero pagar mesmo Né? Entendeu? Ela acabou de falar Eu não quero pagar Não, mas se for pra não pagar Que mal Então eu tô brincando Ficou no carro Tá frio Tô esquentando Eu não tô muito bem na cabeça hoje Tá, tu vai vir gravar Vou Ai meu Deus Sejam bem-vindos ao calabouço Põe aquela doce Pega isso Presta a porta Me ajuda Ah, eu vou valer Que eu vou fazer um pouquinho pra você E você tá comendo Ele fala que ela já tem um minuto Nossa, é muito boa Essa pipoca, filho Deixa eu pegar um pouquinho O que foi, véi? Muito bom Me ajuda a trolar tua vó Ela vai fazer a trolagem Incomodando ela Pra ver o que ela vai fazer Eu vou incomodar ela Aí você vai descer E vai reclamar na pipoca Ui, vó Crédito, pipoca ruim Que você fez Você quer comer isso aqui Você colocou aqui Essa pipoca tá velha Faz outra Só isso você tem que fazer Incomodar Aí você desce lá Com Sei lá Ah, não sei Inventa mais alguma coisa Ou leva teus tênis Ou leva umas garrafas Pra ir pra ela lavar Mas as garrafas já estão líquidas Não, vó Mas eu quero que a senhora lave de novo Alguma corana Tá, começa a comer Daqui a pouquinho que tu desce lá Ficou boa, né? Hum, ficou muito boa Ô, mas peraí Antes eu vou fazer xixi De novo, cara? Mil milhão de anos depois Ô, você doce Você droga, meu irmão Ó, mãe Vem uma espantufa Tô com corana Minha espantufa Caralho, minha rosa Meu Deus Como é que fica nessa escuridão? Eu tô acostumada Naquela bolsa Eu tô acostumada Lá no qualitário Não tinha nada aqui Na casa É uma casinha Colorada Vem pra mim Ó, vai ficar pra mim, mãe Ai Um cafezinho Que tanta bagunça Que tu tá acostumada Nenhum, Safia Meu Deus Que bagunça Ai, ai Eu chamo ela Pra vir me ajudar Na casa Ela vai dar uma bagunça Do que eu faço Dentro de casa Pior que é, né? Né? Você sabe que a guria Para de incomodar Me deixa fazer a coisa Em paz Porque acabou Que não vai fazer nada Mas também Tu faz bagunça demais Com essas coisas Bah, pior Que eu nem lavei as mãos Nossa, Janata Tu não passou o álcool Que eu falei pra você passar Eu falei pra você passar o álcool Ah Se eu pegar esse corona aqui Mas olha Eu morro Mas eu levo um por um Ah, vai passar o meu café? Tá, já vou Ó, faz um favor Aqui pra mim, mãe Pera aí Vem cá Ah, eu passo o café Ou eu passo o favor? Não Passa o café Mas a gente faz um negócio Pra mim Ai, vem cá Ai, meu Deus Corta pelo comidado Ah, Zébica Para que eu vou botar com a unha Eu não consigo Eu não alcanço Um beijo pra Wadley Uma Wadley Vai me acordar os dedos Corta, mãe Lembra de quando eu era bebezinha Criancinha Você cortava a unha Mas quando eu era bebezinha Tu não era chata Desse jeito Não sabe Credo Que horror Lá em mim A Tato vai botar A minha chaleza Deixa louca Deixa louca Deixa louca Eu entendi De onde tu veio agora Olha a doida Meu Deus Já derrete Quando eu faço Uma coisa quieta Ninguém me adiclinando Já me adiclinando Eu boto o plano na casa Só botar água E ligar na tomada É, aqui os tempos Vai ser tudo assim Não precisa gastar gás Que eu não ganho Nem pro dono do boteco Que vende gás Não vai cortar minha unha Não Não vou cortar a unha nenhuma E o chá? Não, eu quero café Não quero chá Tato, tu pode fazer aquela Porta de bolacha Pra mim? Tu me pediu Pra te ajudar Pra cozinhar Pra fazer tudo Tudo Tu é mãe, mãe? É pra essas coisas? É, eu não Ela tá pedindo comida Aí, é aquela bota Você já deu joão Com a mãe Depois já? Ah, no peito Tá ali, ó Que barra Tá, para a desatarde Vou lá te ver Tô pensando Tô pensando Que o vizinho faça Primeiro fazer o café Depois eu vou Gato quer comida, né, cara? Então, eu vou sentar ali Vou esperar Mas ela é doida Tu viu que ela já botou A minha chaleira elétrica no fungão Gente, ela ia votar fundo Tá muito frio Nossa casa Vou fazer lá Lá em cima Pega uma coberta Pega uma coberta pra mim Lá em cima Que eu tô com frio Pega uma coberta pra mim Lá em cima Que eu tô com frio Mas eu quero uma coberta, amor Tá frio Eu tô congelando Vai ficar doente desse jeito Vai ter mais trabalho Vai ter que me cuidar doente Ai, vai levar A prefeita Tá enjulada Ai, vai enjoada Esse cheiro de café Tá me dando enjou Tá, já tá pronto Mas eu não quero mais café Agora eu quero chá Ai, Jesus amado Eu vou Ter uma síncope Que que é isso? Um síncope Um ataque? Um ataque Meu Deus, ataque Só porque eu tô pedindo umas coisinhas pra outras Vamos fazer Vamos fazer Não quero mais café Após você vai fazer Um chá pra mim Gato Aqui Que vim o tentão Eu vou te encher Esse café no meio Deu zóio Chá de frutos Ah, ah, ah Ai, ai Que chique Eu vou te queimar Ai, sim Agora Ficou 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 O que? Para com isso, mas que doida Tem que ficar com uma coisa dessa É com um Thor Que Thor? Isso aí é com um morro Que chato, galera, mas eu sou chato Liga a mão dentro de casa Tem que trabalhar Trampolho, meu Deus Nossa Ai, ai, ai Trampolho é uma coisa enorme O que tu vai fazer? Puxa Puxa, tá tudo na boa Bota uma câmera Ela não sabe o que ela quer Ai, Jesus, desarmada Sai, não Ai, vai me bater agora Vai me bater agora? Ó, botando fogo de novo, quer ver? Não, não Isso é falta de laço quando era pequeno Sério? Bati quando era pequeno Amor, mãe Tá muito fraco esse café, muito forte Tem que se botar mais água Também é matado, dor no fígado Fica, eu tomava uma tinta, agora é pequeno Eu vou, eu sou de fase Ah, diferenciada Ah, eu sou de fase agora Ai, quebrou minha chaleira ainda Não quebrei nada Derreteu? Ah, não deixei de queimar não Não cheguei a botar fogo É tua mãe, né? Fazer o quê? Tua mãe? Tua neurônio, ó É, eu tô comendo um móvel E eu não tenho mais A coisa legal Essa aqui que ela faz, ela pega o menino E bota a mensagem toda Ai, não é idade que eu vim me ajudar Parece que é uma princesa Depois chega que eu vim me ajudando Não, não cheguei Ai, caii Ai, caii Não cheguei Não cheguei Ai, isso passa mais Tu também, né? Você nega, não sai quebrando tudo Na cabeça Tua 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 Não sei se é privalé Se privalé Olha que dia vim que ela fez com o leite Olha Viu tudo Olha que desperdício Meu Deus É tudo que é tudo maluco Olha que desperdício Meu Deus É tudo que tá fazendo Tua maluco Esse tamanho Ai, eu sei que eu tô me mijado de novo De novo, ficando no banheiro Cheira do quê? Verdade Bosta Essa é biboca Meu Deus Tá um cheiro de bosta nessa casa Essa pipoca tá horrível Ai, é horrível Sempre gostoso Essa pipoca Nossa, não vi nada Olha que parece que parece vômito de criança Nossa Tudo assim Tudo chique Não tem nada pra comer Não tem nada pra comer Essa porra Tipoca salgada com chocolate Sério? Rui? É, pipoca salgada com doce Tipoca misturada Salgada salgada com doce É, do jeito que tu gostas Nossa, tipo abulho horrível Também, gente Não tem nada Agora não tem a pipoca que ele não gosta Eu não tem a pipoca Ah, eu tenho uma coisa que eu preciso falar pra mãe Que a mãe já pusei O gato tá carente Tem que ficar com o gato Não, 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 não Não pega o gato Não pega o gatinho, mãe Ele tá querendo ficar contigo Não Ele disse pra mim no meu óbito Que ele ficaria de volta Não pega o gatinho Não pega o gatinho Eu não gosto de pegar o gatinho Eu não gosto de pegar o gatinho Minha mãe não gosta de pegar o gatinho Sai, eu gosto de pegar o gatinho agora Tadinho Sai, sai Não vai pra quem achou que faltar agora Sai, sai Sai, mãe Para Então para que eu vou mandar Não, eu tô comandando Para, você me achata Ô, Matheus Eu não posso fazer nada?